Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Na figura, as medidas indicadas estão em centímetros. Calcule o seu perímetro e a sua área. Essa questão vale 10 pontos. Muito bem! Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! O que a questão pede, professor? A questão pede o perímetro e também a área dessa figura aí. Ótimo! Vamos começar calculando o perímetro. Ele corresponde à medida do contorno da figura. Essas medidas estão indicadas em centímetros. Você deve perceber que duas delas estão faltando, mas tem como a gente descobrir. Por exemplo, como é que a gente vai determinar a medida desse segmento aqui? A gente vai raciocinar da seguinte maneira. Primeiro, observe esse outro segmento. Esse segmento aqui, ó, mede 4 centímetros. Agora, perceba que se você adicionar essa medida aqui, ó, e essa medida aqui, a soma dessas medidas vai corresponder a 4 centímetros. Por causa desses ângulos de 90 graus, a gente percebe que todos esses segmentos são verticais, ok? Então, D mais 2 é igual a 4. Então, você vai dizer que D também vale 2, porque 2 mais 2 é igual a 4. Professor, dá para a gente utilizar um raciocínio semelhante para determinar a medida C. Vamos lá. Observe esse segmento horizontal. Ele mede 5 centímetros. Agora, observe que esse outro horizontal aqui, ó, mede 2 centímetros. E esse aqui tem uma medida desconhecida que está representada pela letrinha C. Perceba que 2 mais C deve ser igual a 5. Se a gente adicionar as medidas desse segmento e desse segmento aqui, a gente vai ter a medida desse segmento maior. A medida desse segmento maior corresponde à soma dessa medida aqui, ó, e dessa outra aqui também. Como esse segmento aqui, ó, mede 5 centímetros, esse aqui mede 2 centímetros, então, esse aqui, ó, vai medir 3 centímetros, até porque 2 mais 3 é igual a 5. Ah, professor, então já fica fácil para a gente calcular o perímetro, né? Exatamente. Para calcular o perímetro, basta adicionar 2 mais 4 mais 5 mais 2 mais 3 mais 2 e acabou. Qual que é o resultado? Vamos fazer juntos com o cálculo mental, ok? 2 mais 4, aí dá 6. 6 mais 5 dá 11. 11 mais 2 dá 13. 13 mais 3 dá 16. E 16 mais 2 dá 18. Qual que é a conclusão? A conclusão é que o perímetro da figura mede 18 centímetros. Beleza, professor, é fácil fazer isso, basta somar as medidas de todos os lados. Exatamente. Professor, a questão também pede a área. Como é que a gente vai fazer? A gente já sabe que para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a medida da base e a medida da altura. Ok, professor, para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a medida da base e a medida da altura. Mas essa figura não é um retângulo, professor. Você tem razão, mas nós podemos decompor essa figura em retângulos. Você pode fazer isso de várias formas. Uma delas é a seguinte. Professor, entendi. Você prolongou esse segmento e dividiu a figura em dois retângulos. Exatamente. Vamos indicar a área desse retângulo aqui por A1 e a área desse outro retângulo por A2. Nós podemos calcular cada uma dessas áreas e depois adicionar para determinar a área da figura. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai multiplicar base vezes altura em cada um dos casos. Por exemplo, quanto que vale essa base desse retângulo aqui? Professor, esse segmento tem a mesma medida que esse segmento aqui em cima. Então, essa base vale 2. E quanto que vale a altura? Professor, a altura desse retângulo aí vale 4. Então, a área desse retângulo aqui vale 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8, professor. Então, essa área é de 8 centímetros quadrados. Lembre-se que as medidas indicadas estão em centímetros. Professor, qual é a medida da base desse outro retângulo aí? A base desse retângulo aqui mede 3 centímetros. Porque esse tamanho aqui corresponde ao mesmo tamanho desse segmento aqui em cima. Ele mede 3, então esse aqui também mede 3. A altura desse retângulo mede 2 centímetros. Está bem aqui. Ah, professor, se a base mede 3 e a altura mede 2, então a área vai ser 3 vezes 2 igual a 6. 6 o quê? 6 centímetros quadrados, professor. Ótimo! Então, qual é a área total da figura? Para determinar a área total da figura, professor, basta adicionar 8 mais 6 dá 14. Então, a área total é de 14 centímetros quadrados. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho